Um aprendiz à beira da morte. Conta-se de um incidente ocorrido numa cidade durante o século XIX, em algum lugar da Inglaterra. Uma criança foi encontrada morta. Logo, acusaram camponês, um aprendiz maçom de ser o assassino, por ter encontrado próximo ao corpo dela um objeto pessoal do mesmo e alegando-se que a vítima for usada para realizações de rituais macabros. O aprendiz foi preso e ficou desesperado. Sabia que era um bode expiatório e que não teria a menor chance em seu julgamento, especialmente conhecendo o juiz local, famoso pelo rigor na aplicação da punição e de penas de morte por enforcamento. E, contrário naquela região aos princípios maçônicos, por desconhecê-los e acreditar ser incompatível com a fé que ele professava. O aprendiz pediu então que trouxesse um mestre maçom de sua loja, com quem pudesse conversar. E assim foi feito. Inconsolável, o aprendiz lastimou-se com seu irmão mestre, pela pena de morte, pelo enforcamento que o aguardava, pois tinha certeza de que fariam de tudo para executá-lo. O mestre maçom acalmou, dizendo, Em nenhum momento acredite que não há solução, meu irmão. Um verdadeiro maçom não teme a morte. Tem sua fé inabalável e acredita na verdade e na justiça. E nunca se entrega à ideia de que não há saídas. Mas o que devo fazer, meu irmão? Perguntou o aprendiz angustiado. Não desista. E o grande arquiteto do universo lhe mostrará um caminho inimaginável. Chegando então o dia do julgamento, O juiz, macumunado com a conspiração para condenar o enforcamento do pobre aprendiz, quis ainda assim fingir que lhe permitiria um julgamento justo, dando-lhe uma oportunidade para provar sua inocência. Chamou-o e disse, Já que vocês maçons são homens livres e de bons costumes, e que acreditam no tal grande arquiteto do universo, vou deixar que a sua fé cuide desta questão. Então, num pedaço de papel, ele escreveu a palavra inocente, e num outro pedaço de papel, a palavra culpado. E disse, Você escolherá um dos dois, e o grande arquiteto do universo decidirá o seu destino. O aprendiz então começou a sua frio. Tinha certeza de que tudo aquilo não passava de uma encenação que iriam condená-lo de qualquer maneira. Tal que previra, ao preparar os pedaços de papel, o juiz escreveu em ambos a palavra culpado. Normalmente se diria que as chances do nosso acusado em questão acabava de cair de 50% para rigorosamente 0%. Não havia qualquer possibilidade, qualquer estatística de escapatória. Que ele viesse retirar o papel contendo a inscrição Inocente, pois este não existira. Lembrando das palavras de seu irmão mestre, o acusado meditou por alguns instantes, e com o brilho nos olhos, que já mencionamos, lançou-se sobre os papéis. Escolheu um deles e imediatamente engoliu. Todos os presentes protestaram, O que você fez? Como vamos saber agora qual o destino que lhe cabia? Mas que prontamente ele respondeu, É simples. Basta olhar o que diz o outro papel, e saberemos que escolhi o contrário. Descobrimos então que a chance era de 0%. Era verdadeira apenas para os limites impostos por uma data situação. Com um pouco de sagacidade, fruto da necessidade, foi possível recriar um contexto onde a chance do acusado de superar a adversidade saltaram de 0% para 100%. Ou seja, a simples recontextualização da mesma situação permitiu a reviravolta da realidade. Por isso, um dos ensinamentos maçônicos está na observação cautelosa da realidade das coisas, rompendo suas estruturas cristalizadas de ignorância que não reconhecem os diferentes componentes da realidade. A possibilidade pode ser a condição momentânea, e o verdadeiro maçom que entende isso não desiste facilmente, e sua força se expressa na possibilidade da sobrevivência diante das adversidades e da inabalável fé no supremo grande arquiteto do universo. Esse texto, meus irmãos, é uma adaptação do trecho do livro O Segredo Judaico da Resolução de Problemas. Do nosso irmão, então, o texto, nosso irmão Roberto Silva, Que utilizemos, então, a fé do grande arquiteto do universo no nosso dia a dia, ao acordar, ao descansar, e com certeza, nada estará nos abalando.